Favela, favela, Vinha aqui na favela Favela, favela Vinha aqui na favela Pra cê, pra cê, pra cê tá no caldo Vinha aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar no caldo Vim aqui na favela Vim aqui na favela Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no caldo Vim aqui na favela Pra cê, pra cê, pra cê tá no calto Pra sentar, pra sentar, pra sentar no braço Pra sentar, pra sentar, pra sentar no braço Mina aqui na favela Mina aqui na favela